Primeiro passo de como colocar chave Pix no PagBank é você acessar o aplicativo do PagBank para isso eu vou arrastar de baixo para cima vou procurar aqui pelo aplicativo do PagBank o meu está em ordem alfabética, o seu pode ser que esteja também se você tiver dificuldade em localizar o aplicativo você pode consultar aqui na barra de busca aqui na grade aplicativos e também pode tocar no símbolo aí dependendo da situação, da lupinha para poder fazer a consulta tocou no aplicativo você vai ser direcionado para a tela aqui de login no meu caso ele tem a opção de entrar com pin e também usar a impressão digital para poder fazer o desbloqueio se você quiser essa camada extra de segurança e também no caso essa praticidade de colocar a impressão digital eu estou deixando para você um link na descrição aqui desse vídeo de uma playlist completa de como você faz para cadastrar digital e também para usar todas as funcionalidades que estão disponíveis no PagBank então tocou ali para entrar ou digitou o pin você vai ser direcionado para a tela principal do aplicativo do PagBank e aí é necessário que você toque aqui na opção de Pix, QR Code e você vai ser direcionado para essa próxima tela que é transferir ou pagar QR Code e você tem dois caminhos você pode tocar em gerenciar chaves está bem escondidinho aqui em azul ou você pode arrastar aqui de baixo para cima passei direto até cadastrar chaves que é uma opção que você tem tocou em cadastrar chaves você vai ser direcionado para essa próxima tela aqui aqui na próxima tela, por exemplo qual chave deseja cadastrar? você tem cinco de cinco disponíveis quer dizer, você pode cadastrar cinco e você não cadastrou nenhuma, por exemplo e aí no caso você pode cadastrar a chave com base no CPF celular, e-mail ou chave aleatória que é a que eu prefiro que eu acho que tem muito mais privacidade e segurança com essa chave então quando você passa seu CPF obviamente a pessoa está tendo acesso ao seu CPF isso vale para o celular isso vale para o e-mail que as pessoas vão ter acesso a essas informações se a pessoa tem seu celular, por exemplo aí a pessoa pode saber qual que é um valor alto que você, no caso se a pessoa tem aí seu tem seu CPF, ela pode usar isso aí para poder fazer alguma falcatrua, né ou se ela tem seu celular ela pode te ligar para poder tentar fazer alguma falcatrua também e-mail é a mesma coisa, né já no caso da chave aleatória a pessoa vai ter um código aleatório que não traz nenhuma vantagem, né obviamente quando você vai fazer o envio aí do Pix ele vai te dar três gistos do CPF às vezes até seis, né e isso dá alguma vantagem para o fraudador, né no caso do CPF, celular e e-mail eles dão duas informações ou mais e no caso da chave aleatória, não uma das informações que é o número da chave ela não tem muita lógica, tá bom então tocou em cadastrar a chave você vai ser direcionado para a próxima tela que é essa aqui você vai receber aqui esse reporte de validando por exemplo, né se você tentar cadastrar uma chave aleatória que é o que eu recomendo, né então ele vai demorar alguns instantes para validar para você e aí ele fala assim, ó chave cadastrada com sucesso agora você pode receber transações Pix de qualquer banco na sua conta PagBank através da sua chave aleatória, né então você tem a opção de copiar aqui na hora tocar aqui para copiar, né e você tem a opção, ó de ir para minhas chaves, né então eu vou tocar aqui em ir para minhas chaves e aqui nessa próxima tela se você quiser gerenciar a sua chave você pode tocar aqui, né nessa setinha aqui, por exemplo ou você pode aproveitar a oportunidade de cadastrar a chave nova também mas tocou aqui em chave aleatória ou na outra chave qualquer outra chave que você venha a ter você já é direcionado para essa tela onde você pode compartilhar essa chave e pode também excluir essa chave tocando aqui na lixeirinha então eu vou tocar em compartilhar chave, por exemplo toquei nessa opção eu posso compartilhar com WhatsApp posso compartilhar com Instagram posso compartilhar com qualquer aplicativo que eu tiver aqui no meu dispositivo que for, obviamente, compatível com compartilhamento, né então eu toquei no WhatsApp, por exemplo e selecionei um contato e aí, como você está vendo aqui é desse jeitinho que aparece, tá vendo de repente eu copiei a chave também quero colar aqui é só dar um toque longo soltar, na opção colar você seleciona e envia, por exemplo para a pessoa do outro lado ela vai dar um toque longo sobre esse código, né vai tocar aqui no menu três pontinhos lá do direito superior e copiar e aí ela vai dar um toque longo lá no campo do aplicativo, né do banco e vai tocar em colar para ela conseguir fazer para você a transferência, tá bom? então é bem tranquilo bem simples e se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo eu sou o Thiago aqui eu sou o Chelsea